Para quê, por favor? Vem mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Obrigada, Davi. Você falou até agora sobre não ter via leveza, mas ter os pés no chão. Como foi para vocês trabalhar esse psicológico, em meio a tantas coisas que aconteceram durante a semana, tanto por parte do Atlético, como foi para vocês terem esse entendimento de que tudo se resolveria dentro do campo e não fora? Trabalhar o psicológico acho que faz parte hoje da nossa sociedade. Hoje, ser rico é ter saúde mental. Então, sem dúvida nenhuma, a gente tem que ter essa noção para trabalhar todos os dias, sendo jogador de futebol ou enfrentando qualquer outra profissão. Acho que isso é o grande diferencial que o mundo hoje vem para nos confundir. O mundo hoje tem tantas informações que o nosso dia está até curto para processá-las todas elas. Então, eu gosto de falar que essa parte psicológica devemos trabalhar todos nós, não só jogadores, todos nós. de uma forma de entender onde estamos. E quando você entende que a gente está como jogador de futebol para ser exemplo positivo, é mais fácil controlar e conduzir. Davi, como é que foi para vocês esse apoio da torcida hoje especificamente, mas porque a torcida vinha de um período de cobranças e vocês também estavam se cobrando muito, mas o quanto foi importante a torcida comprar essa ideia de que era possível virar e vir construindo isso junto com vocês até a festa incrível que a gente viu hoje aqui na entrada? Eu acho que é natural, eles mereciam uma noite como essa. Quando se faz parte de um grande clube, de um grande time de futebol, as cobranças vão acontecer, é sempre muito natural. Então, acho que eles entenderam que a gente teve a humildade de reconhecer que não estava bem, entenderam que a gente vinha numa crescente e fizeram a diferença. Fizeram a diferença do início ao fim e mereciam sair daqui com a alegria que saíam. Davi, como é que você avalia a sua atuação? Você acha que foi o seu melhor jogo com a camisa de futebol mesmo? O melhor ou o pior é sempre o último, é aquele que vocês falam, o resto a gente já esqueceu. Então, para mim, eu tenho que ter a consciência sempre que tem que trabalhar, melhorar, crescer, independente de ter hoje 35 anos de idade. Tenho a mesma paixão e fome de um menino, então basta eu ter a consciência que o futebol é uma constante evolução, que nunca para. Então, cabe a mim trabalhar bastante. Davi, uma coisa que foi muito falada, até estava no Mosaico hoje em relação ao inferno que o Atlético ia conhecer. Queria saber para o Flamengo, no final da temporada, qual seria o céu, o paraíso? Dá para buscar todos os títulos? O céu, para mim, sempre é servir a Deus. Então, independente da palavra usada, eu acho que a gente consiga entender aquilo que a gente é, aquilo que a gente representa. E sobre o final da temporada, ela é construída agora, ela é construída com tudo aquilo que a gente já passou também, com o nosso entendimento, como eu já mencionei aqui atrás, a gente não vinha bem, a gente não estava bem, e agora que a gente está caminhando para um caminho muito mais positivo, temos também o mesmo pés no chão, a mesma maturidade para entender que a gente ainda não é o melhor time do Brasil, que ainda a gente está longe de alguns adversários que estão muito mais constantes, muito mais preparados que nós, mas a gente está no bom caminho. Davi, então o que é que falta para chegar a ser esse o melhor time do Brasil? Não conto para você, porque é segredo. Para poder brincar com essa galera e poder bater de frente com os principais adversários, e agora buscar também o Brasileirão, que vocês veem agora de mais um confronto, dois jogos lá no Mané Garrincha, como agora virar essa chave depois dessa festa bonita aqui? É ter consciência que a gente, não é nada ainda, é ter consciência que a gente tem muito o que evoluir, e continuar com essa humildade e reconhecer que para ser bom, para ser qualificado como bom, você tem que estar aprovando todos os dias. Davi, o que você quer falar sobre o jogo com o Hulk hoje? Muita gente aponta ele como o melhor jogador do Brasil atualmente e hoje não conduziu quase nada, esteve um jogo muito direto com ele, e você se conhece a mais do que ele? O Hulk é um jogador tremendo, como você mesmo mencionou, um dos melhores do Brasil, e eu tive a oportunidade de conviver com o Hulk desde pequeno, de tê-lo ao meu lado, de ter enfrentado inúmeras vezes como adversário, saber que deveria ter uma concentração constante, que é um jogador letal, basta uma oportunidade para ele fazer a diferença no jogo, então acho que toda a equipe conseguiu neutralizar ela muito bem. Obrigado. Obrigado, gente, fica com Deus. Obrigado.